E aí pessoal, bom dia a todos do canal Personal Foot, mais uma vez aqui, prestigiando esse grande evento do futsal, né? Como eu formei desde os 7 anos que a gente vem nessa luta aí pelo futsal, antigamente era bola pesada, né Ale? E lateral com a mão, era totalmente diferente, hoje é totalmente dinâmico. E parabenizar aqui o professor Ale pelo excelente trabalho aí no Audax, com essa garotada que hoje é o sub-6, é isso Ale? Na realidade são os garotinhos, é sub-7, mas tem os menininhos que estão completando ainda o ano, né? Mas a Maria é de 6 aninhos de idade mesmo. Que legal, parabéns então pela vitória, queria que você falasse rapidamente sobre o seu trabalho, sobre o seu projeto aqui no Audax, né? E o que você está achando aí do desenvolvimento das crianças? Então nosso projeto começou há 7 anos atrás, eu e minha esposa demos a iniciativa através lá da prefeitura, nossos coordenadores, tudo. E nós iniciamos a iniciação, né? 7 anos atrás. Então é um trabalhinho a longo prazo, formação das crianças, de atleta, né? E estamos num caminho legal, o nosso objetivo é ajudar eles sempre, né? Acerta, Ale, muito obrigado aí pela participação aqui no nosso canal, né? O Funcional Fute mais uma vez. Agradecer a sua presença, a disponibilidade que está falando com a gente e crescer junto. A gente está à disposição, agradeço por tudo também. E um bom domingo a todos. Um grande abraço aí. Valeu. Valeu, obrigado. Valeu, obrigado. Valeu, obrigado.